Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos estar fazendo essa peça aqui, ó, para colocar no jardim ou em uma... um canto lá da sala, aonde você quiser. Bom, ela vai ter três etapas, que vai ser o lixamento da madeira, né? No caso aqui, você tem que ter um galho de árvore. Aqui, eu coloquei um vasinho velho com cimento e eu vou lixar, né? Essa primeira parte. Esse vídeo aqui vai estar lixando, tá? Eu não vou colocar dentro do vaso, porque isso aí, a maioria do pessoal sabe fazer. Então, depois, agora, nós vamos lixar e eu vou pintar, tá? Essa é a primeira etapa. Depois vai vir a etapa da casinha, do passarinho, que é feita com a caixinha de lixo, revestida com aquela massa flexível. E depois vai vir os passarinhos, tá? Aqui, também feito na fibra. Essa aqui é bagaço da cana. Tá aqui, ó. O Durebox, que é colocado no bico. também pode ser a massa flexível. Ou você pode estar fazendo também com a fibra do corpo, que também dá perfeitamente. Então, se você já está gostando desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho, tá, pessoal? Vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, você vai lixar. Assim, não precisa lixar muito, não. É pra tirar, assim, algumas coisas que tem na preta, né? Pra deixar mais um forte. Eu vou botar ela aqui, pra vocês terem uma noção, ó. Tá? E daí, vocês vão lixando, até ela ficar bem lixadinha. Peraí, só um momentinho. Então, pessoal, lixei. Agora, nós vamos pintar. A tinta que você quiser utilizar aí, você pode estar utilizando. Mas, a pessoa que vai colocar no lado externo, no jardim, é necessário, é necessário que impermeabilize, entendeu? Ou então, todas as peças, tá? Então, você vai começar a pintar, ó. Vou botar aqui, ó. Vou pintar essa aqui, pessoal. E aí, ó. E aí, assim, vocês vão, então. Eu resolvi pintar de preto, né? Porque eu acho que fica... Ficou legal. Essa tinta aqui, ela é... Sintética, tá? Sintética, tá? Esmalte sintético. E aí, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva, ative o sininho para vocês receberem a notificação. Vamos lá. 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 Vamos lá.